Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15, palavra de sabedoria. Perdoe para ser perdoado. Amado, olha aqui a Bíblia dizendo de uma maneira simples e clara. A Bíblia diz que quem não perdoa não é perdoado. Por isso que nós devemos ter muito cuidado com a falta de perdão. Porque a falta de perdão interrompe as bênçãos de Deus e abre portas para o inimigo trabalhar. Nós encerramos um momento de oração ainda agora. E eu orei pedindo a Deus, Deus, limpa o meu coração. Deus, purifica-me. Porque o nosso coração é mau, perverso. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. O nosso coração é inclinado a fazer o que é mau. Você lembra lá quando o Paulo fala da guerra interior que ele vivia? Quando ele fala assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, aí sim, isso eu faço. Veja que guerra. Ele queria fazer uma coisa e não fazia. E o que ele não queria fazer, ele fazia. Como é isso? Que guerra é essa? Que luta é essa? É a luta da carne contra o espírito. A minha carne contra o meu espírito briga todo dia. E a briga é valendo. Quando alguém lhe afronta, a vontade é partir para a agressão física, muitas vezes. Quando alguém lhe afronta, talvez você não tenha esse instinto de partir para a agressão física. Nem todo mundo tem. Mas a vontade está lá dentro. Ou pior, você fica agora vivendo a sua vida focado em planejar o mal para alguém. Em planejar a vingança. Em desejar que aquela pessoa, ela se dê mal. É mais ou menos isso que Paulo fala. Você sabe que isso não é bom para você? Você sabe que isso te faz mal. Você sabe que você está bebendo um veneno. Mas você está bebendo. Não é assim com alguns refrigerantes que a gente sabe que faz mal para a gente? A gente até comenta na mesa, né? Que negócio feio. Eu mesmo faço isso, viu? Eu estou repreendendo a mim mesma. Chega lá. E bem gelada, né? Vou falar o nome. A gente sabe que faz um mal terrível. Eu amo. A gente olha para ela e até comenta. Rapaz, como é que essa desgraça. Porque é uma desgraça mesmo na vida do homem. Como é que a gente é tão apaixonado por isso? E a gente toma. A gente toma. A verdade é que a gente toma. E ainda fica comentando. E rindo, né? Aí faz. Tu é viciada? Eu sou, rapaz. Isso é ruim demais. É, mas está tomando. Bota um gelinho aqui. Não é assim? A gente sabe que faz mal, mas toma. Pronto. É o pecado. É a falta de perdão. A gente sabe que isso faz um mal tremendo para a gente. A gente ouve a Rádio Novas de Paz e aprende com o pastor Tésio, com o pastor Júnior, com o irmão Daniel, com o pastor Rejanildo, com o seu pastor na igreja, que é o seu nome. Você aprende, você sabe que não pode tomar, mas está lá, geladinho, bonitinho. Ai, Jesus, vou tomar só dois dedinhos hoje. Mas não deixa de tomar. E vai tomando. E aquilo vai te causando deficiências. Vai sugando o cálcio dos seus ossos. Daqui a pouco está você cheio de problema. Está você com a pressão alta. Está você com a glicose alta. Todo atrapalhado. É você quando olha aqui para a terra, porque olha, inimigo sempre a gente vai ter, viu? Você sempre vai ter oposição. Isso é normal. Se você está agradando todo mundo, tem algo errado. Porque nem Jesus conseguiu essa proeza. E ele já deixou essa lição para a gente, para a gente não ficar tentando fazer o que ele não fez. Porque Jesus chegou aqui na terra e incomodou um tanto de gente. Aí quando ele incomoda, eu olho para mim. E às vezes eu estou tentando agradar todo mundo. Aí eu digo, epa, tem algo errado aí. Para de querer ficar agradando todo mundo. Claro, isso é porque Jesus não conseguiu fazer isso aqui na terra. E ele já deixou bem claro para a gente que aqui no mundo a gente vai ter oposição. As pessoas vão se levantar contra a gente. As pessoas têm pensamentos diferentes. Devemos tentar viver em paz, como nos manda a palavra de Deus. Seguir a paz com todos. Devemos, sim, nos esforçar. Se possível, né? A Bíblia diz. Se possível. Porque existem as impossibilidades. Mas veja só. Teremos inimigos, sim. Mas a diferença é como nós lidaremos com esses inimigos. Como olharemos para eles. Como deixaremos as afrontas desses inimigos entrarem no nosso coração e nos adoecerem. Vamos ficar tomando veneno? Ou vamos rejeitar esse veneno? Então eu preciso saber que mesmo que eu tenha inimigos aqui na terra, pessoas contra mim, mas eu preciso liberar perdão para cada uma delas, porque senão eu continuarei tomando um veneno diário e constante que só vai fazer mal a mim mesma. Eu vou adoecer aos poucos. E eu preciso obedecer a palavra de Deus e perdoar as pessoas que me feriram. Clarice, então você está dizendo, então é muito fácil, eu não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que é possível mudar a forma de lidar com essa situação. De absorver as dores. De absorver o que te fere. Certa vez o apóstolo Pedro, ele se aproxima de Jesus e ele pergunta, Senhor, quantas vezes que eu devo perdoar o meu irmão quando ele peca contra mim? Sete vezes, eu acho que Pedro já estava se achando, né? Sete vezes é muitas vezes, viu? Então eu vou perdoar Jesus, sete vezes. Aí Jesus quis dizer, olha, é algo que não tem limite, Pedro. Jesus diz assim, eu não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Está lá em Mateus capítulo 18. Nesse momento, Cristo estava mostrando aqui para Pedro que perdão não tem limite. E que assim como Deus, ele perdoou o homem, ele teve misericórdia do homem, ele teve misericórdia de mim, pecadora, que afronto ele todo dia. Porque a gente afronta Deus muitas vezes. E quase sempre, com os nossos pensamentos, com os nossos desvios de conduta e de pensamento, sim. A gente afronta Deus. A gente peca, a gente transgride. E Deus não está sempre disposto a perdoar a gente quando a gente se arrepende? Se Deus, ele perdoou o homem, se Deus, ele perdoou aquilo que você fez, você sabe o que você fez, você errou. Comece a pensar aí, quantas vezes você não já falhou com Deus? Lembra ontem que você estava fofocando? Lembra ontem que você estava levantando um falso testemunho? Porque aquela história você nem sabe o que é verdade, mas você estava contando para outra pessoa, lembra? Isso é pecado. Maledicência. Ferindo a honra das pessoas. Você está transmitindo histórias que você não sabe, se são verídicas, se são fatos reais. Você lembra as palavras de maldição que você lançou sobre algumas pessoas? Às vezes a gente não lembra, porque a gente que faz, a gente não lembra, mas a gente faz isso tudo, amada. A gente faz, isso é verdade. Se você diz que não, você está sendo mentiroso. Ou você é um sem noção da realidade. A gente faz muita coisa errada, a gente peca demais. Estou dizendo que isso é algo que deve ser natural, não. Mas é fato que a gente erra, que a gente falha. Mas Deus, Ele é misericordioso. O que é que Ele faz? Está bom, Clarícia. Mais uma vez, tu errou, mas eu te perdoo, porque a minha misericórdia não tem fim. Ela se renova a cada manhã. E se eu tenho Cristo como meu espelho, se eu busco refletir o amor dEle e o perdão dEle, como que eu posso endurecer o meu coração em relação a alguém? A palavra de Deus é muito clara. Ela é condicional. Se tu não perdoa, você não é perdoado. Você está entendendo? Começa a olhar para aquela pessoa agora que te feriu. Você lembra do que ela fez? Foi ruim? Eu estou lembrando aqui de cada coisa. Que se eu pudesse contar aqui, acho que você ia chorar comigo. Mas pensa aí nas tuas coisas. Alguém que te feriu. Alguém que levantou um falso. Alguém que levantou uma história que tinha nada a ver. E que saiu disseminando por aí. Está lembrando dessa pessoa? Você está lembrando? Você está lembrando daquela da Lila que mexeu aí no teu casamento? E dói, meu irmão. Dói demais! Você está lembrando daquele amigo que você confiou que você pôs dentro da sua casa? Aquela amiga? Está lembrando daquele amigo que você está disposto a dizer, Senhor, daqui para frente, isso não vai mais mexer comigo. Eu vou liberar. Eu não quero ficar tomando esse veneno diário. Porque eu preciso perdoar para ser perdoado. Eu pedindo agora para você lembrar dessas pessoas. Agora seja você sincero diante de Deus. E comece você a pensar no tanto de coisas que você já fez contra Deus. Você já transgrediu. Você já falhou. Você já errou por muitas vezes. Eu quero dizer a você que Deus está disposto a te perdoar. E Ele vai sempre te perdoar. E se você é um espelho, se você reflete a glória de Deus, você também tem um dever. De liberar o perdão. Amado, amada. Nos diz aqui a palavra de Deus em Mateus. Se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai também lhe perdoará. Mas se você não perdoa, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Você quer algo mais claro do que isso? Deus, Ele nos dá o seu perdão. Sei que a gente mereça. Ele nos dá o seu perdão gratuitamente. Aleluia. Amado, amada do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você possa deixar essa palavra tocar o seu coração no dia de hoje. Peça a ajuda de Deus. Analise. Na sua história, se tem alguém que você precisa rever os seus sentimentos em relação a essa pessoa. Peça a Deus para ser tratado. Busque a reconciliação. Eu repito, peça a Deus para ser tratado porque tem muitas coisas que só Deus faz. Mas Ele precisa de um coração disposto a ouvir a sua voz e a obedecê-lo para Ele poder trabalhar. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Guarda esta palavra no teu coração. Perdoe para ser perdoado. Perdoe para ser perdoado. E setua uma bênção para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém.